Caixa, vamos ver o que tem de bom aqui na caixa, vem Alice, vamos ver o que tem de bom aqui na caixa Eu acho que tem um pum aí, tem o que? Tem livros, 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 muitos livros Eu só pensei em livros, aqui é uma biblioteca? Eu só penso em livros? Aqui é uma biblioteca? É, vamos ver, olha lá Alice Game of Thrones Ó, fica na sua aí, par de falar assim Oh, seu... Ah Gaysão Parou? Não posso falar senhora da puta? Livro 5 Não posso falar senhora da puta? Não, não pode Livro 2 Livro 1 Livro 6 Livro 4 Livro 5 Laranja mecânica, viu? Caiu, palhaça Laranja mecânica Laranja mecânica, Game of Thrones é pra vender E este aqui é meu Eragón Os 4 livros, um box Que box lindo Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Nossa, aí o... os livros são bons, mas o box, olha que se vergonha É um papel... Papel fininho Que bosta Não é bem fininho Que merda Ah, é a primeira edição Com contracapa Eu estava Ficando preocupado se era com contracapa Ah, vai cagar no mato, Alice Vai cagar no mato, você Cagão Ó, eu vou te pegar, hein Ó, cagão Para o seu cagão Ó, cagão Para o seu cagão Nossa, velho Que fazia tempo que eu queria essa box Box não, né Eu queria todos os livros Venda para a primeira edição Da Roco Agora, olha só que porcaria de box Uma caixa sem vergonha Olha, fininha Que merda Que merda Isso, vale a pena Aí, ó Quem quiser Laranja mecânica Agora eu tenho Para vender Tenho mais um box Do Game of Thrones Quem quiser Só falar com Sebo Apache E aí E aí